Suco de 2 limões galego, podem usar limão tai chi. Meia colher de chá, de pimenta do reino. Mistura, mistura. 1,5 kg de sardinha. Adicione o tempero e deixe durante uns minutos. Meia xícara de fubá. Meia xícara de farinha de trigo. Peneire tudo. Misture, misture. Empane bem cada sardinha. Deixe o óleo bem quente. Vai virando até ficar dourada. E pronto. Nós sigam para mais receitas. Todos os casos. Vamos lá.